Olá internet, minhas sombras almas perdidas que vagam por este canal. Hoje estou trazendo para vocês para esta área de jogos aleatórios, The Atcoming. Não é um joguinho novo, mas é um joguinho bem interessante. Eu não preciso falar muito dele porque ele explica a si mesmo. Então, sem mais delongas, vamos apenas começar o joguinho e apreciar essa zoeira. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 E é isso aí, ô caramba, calma aí que tá começando a dar um monte de zoeira aqui, eu tô, eu quase fechei o jogo sem querer, quando fui pegar no mouse, meu Deus, eu sou um retardado. Pronto, tá tudo certo, ninguém morreu ainda, por sorte. Vamos lá, serei breve, Júnior, temos poder sobre as chamadas armadilhas mortais, objetos precários impregnados com o poder do ceifador. Damos um empurrãozinho nelas para pegarmos umas almas, deu pra entender? Deixe-nos orgulhosos. Encontre e clique nas armadilhas mortais na tela. Então, galera, eu fiz duas missões pra aprender um pouco do jogo. Ah, eu cortei. Caso não saiba o que fazer, pegue uma dica. Tente acionar todas as armadilhas mortais pra matar os manéis. Essa é a sua primeira vez, certo? Quer saber? Vou deixar você se virar sozinho. Mas vou precisar especificamente daquelas três almas valiosas que estão ali. Boa sorte, embora você não pareça precisar. Beleza. Então, galera, basicamente é o que vocês viram eu fazer aí. A gente vai encontrando as áreas aqui no jogo, que dá pra gente usar pra matar eles. E... Matamos eles. Quase que eu perdi essa. Beleza. Essa daqui eu vou ter que usar esse boeiro. Ou eu acho que eu posso derrubar isso aqui nela. Pera, volta. Vai, vai pro boeiro, vai pro boeiro, vai, vai, vai. Ah, pronto, foi. Muito bem, você é um monstro. Lembre-se de verificar as dicas. Caso você fique perdido... Caso você fique perdido. Embora pareça que você é um assassino nato. Assassino nato. Eu tenho isso. Eu não aviso mais honrado. Verifique as dicas quando estiver preso. Adiante. Beleza, vambora. Segunda missão. É, primeira na real. Aquilo era o tutorial. Que pura testa. Eu tô mais interessado nesse cara aqui na janela. Vamos para a cidade. Seu trabalho é acelerar a morte daqueles que já desfrutaram muito do aconchego da terra. Você utilizará o olho do ceifador para encontrar seus alvos. Tente não fazer uma bagunça. O olho do ceifador seria isso aqui. A gente clica no alvo e vê onde eles estão. O destino ligou você a estes alvos marcados. Se quiser viver novamente, você terá que matar a todos. Porém, não esqueça que eles são apenas uma gota no oceano. Temos cotas para alcançar. Beleza, então galera, é isso aí. O jogo começou. E basicamente é isso. Você ter essas cotas aqui, os troféizinhos. E precisa ficar matando as pessoas até cumprir essa cota. Claro que o recurso é limitado. Então você tem que ter cuidado quando você usar as paradas. Aqui, vamos começar aqui. Imperfeito. Droga, algumas fugiram. Eu demorei muito para... Eu não derrubei... Nossa, eu achei que eu tinha derrubado. Tá, vamos ver aqui. Eu tenho que matar esse cara aqui. Peter gosta do friozinho. Vamos fechar isso. Aí eles foram para a água. Eu estou vendo o raizinho passar aqui. Vamos esperar se desce mais alguém. Vai, vai e foi. Partiu. Nunca mais vou precisar me bronzear. Tá certo. Nossa. Elas ainda estão aqui dançando. Ah não, vai lá. Pronto, acabou. Não sei o que dá para fazer aqui ainda. Oh, 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 oh. Caramba! O cara, ela se salvou por pouco, velho. Também digo aqui. Ah, o cara... Perdeu, perdeu a porta. Ela está bebendo cachaça ali. Já na cara, no meio da rua. Tá, esse aqui eu posso dar choque em álcool. Nesse álcool, por exemplo. Aqui não tem nada para fazer. Segundo alvo. Acho que é essa garota aqui, né? É ela mesmo. A senhora Xu é muito a moda antiga para comprar um telefone celular. Beleza. Ô, dozinho, você poderia atender o telefone? Não. Quero que você atenda, meu filho. Vem cá, sai daí. Perdeu o que importa de vista. Perdeu mesmo. Foi para um lugar escuro. Agora você, meu amigo. Nossa. Caralho, o Ilyne apareceu e deu um susto nele. Tão rápido. Tão rápido. O Ilyne só veio para fazer isso. Que vagabundo, velho. Ah, lá foi embora. Se mandou. Beleza. Tá, completamos a missão. Mas agora a gente tem que fazer o troféu. Ah, o que mais eu tenho aqui para usar? O que mais eu tenho aqui para fazer isso? Ah, tenho... O que mais é o que mais eu tenho aqui? Há, você não tem isso? O que mais eu tenho aqui? Ah, eu tenho aqui. P documentation, né? Mas é claro que você pode avançar para a próxima fase a qualquer momento Estarei esperando você ao lado Vem a mim quando quiser sair Beleza O botão de resetar a missão Virou ele Ah, mais dois Ah, matar os casalzinhos ali, ó Vai lá, sinal tá verde Porra, esse cara não entrou aqui na PED que tem como derrubar isso? Tá em sorvete, ó Ó, 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 ó Ah Pô, cara, nem liga lá Todos gritamos por sorvete Dá uma olhada aqui, vamo lá, vamo ver se ele ataca ela Uau Beleza Tchau 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 Você é incrivelmente bom Você é incrivelmente bom Mantenha suas mãos onde eu possa vê-las Bahia Bom nisso Beleza, vamo Season 2 Paz e Amor Obrigado. 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 Interessante. Bem que era censurado. Ok. Esse cara aqui, dá para a gente matar ele? O que que tinha acontecido aqui? Peraí, onde que eu tinha mexido? Ah, interessante, beleza. Não tem nada aqui. Armadilhas mortal com uma aura verde. Exige um pouco mais de astúcia. Tente descobrir. É, eu meio que já entendia quando ele vier. Daí eu uso isso aqui e penso que isso aqui vai rolar e vai matar alguém. Não, não vai. Ok, tem isso aqui. Essas caixas aqui dá para derrubar. Dá. É melhor do que trabalhar nesta fábrica. Beleza. Eu não queria ter matado ele agora, eu só estava testando, mas beleza, né? Ah, isso aqui, botões, botões. Adoro botões. Já pensou em fazer paraclismo, mas... Triple kill! Que feio. Ok, ah... Tecnologia soviética ultrapassada. Droga. Eu movi a câmera em vez de clicar duas vezes. Pô, ele dá uma volta vagabundo, né? Beleza, deve ter alguma outra coisa que eu posso fazer. nada aqui. Aqui tá. Outra максим Gus, não é conhecedora. Ele vai voltar... também pode aplicar só um minuto lá. É Thie. Eu realmente aprendi nada. Agora agora mal vem do pessoal ali, então eu tenho um dia. O que aconteceu? Os pararam estão caindo ali. Está o cara vindo aqui consertar. Ah! Nossa! Os telefones que eu ainda não entendi. O que aconteceu? A polícia chegou. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto